Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira tivemos oito jogos do Brasileirão 2020, da sétima rodada, oito jogos. É impossível assistir os oito jogos na íntegra, não tem como. Se você tentar assistir dois jogos ao vivo, você não vai conseguir entender direito, fazer uma análise legal. Então tem que assistir um de cada vez e tentar deixar gravando alguns e depois assistir VT. É o que a gente faz para fazer aqui o canal Resenha com Magalhães. E dessa vez eu vou falar de um jogo que eu queria ter visto, mas por causa de horário acabei não vendo. No horário que passou, acabei vendo depois. Porém, já se passaram quase 24 horas, eu queria fazer essa resenha. Eu queria dar a minha opinião, a minha visão sobre esse jogo. O jogo em tela é Palmeiras 1, Internacional 1. Os gols eram no finalzinho. O Galhardo fez de pênalti no final do segundo tempo. E o Luiz Adriano acabou empatando. Nos acréscimos também. Com a jogada do Gustavo Gomes, bem improvável, mas que fez uma grande partida. Acabou empatando e o jogo foi 1 a 1. O jogo em si ficou emocionante no final. Porque o jogo todo foi meio muxoxo. Porém, a gente tem que falar sobre esse jogo. Porque teve algumas coisas interessantes nesse jogo. Então eu peço pra você, meu amigo torcedor do Palmeiras, que tá chateado pra caramba. Tá muito chateado. Tenho certeza que tá muito chateado. E você, meu amigo torcedor do Internacional, que continua falando, segue o líder. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com o Magalhães. Dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários. E entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-54-512. Entra no WhatsApp, pedire o seu nome e o clube que você torce. Que eu coloco você no grupo do seu clube. E se quiser ajudar o canal a crescer, você pode se tornar membro. Eu tô assim, falando meio pausado, que eu tô procurando aqui no computador um canal que eu acompanho. Eu acompanho dois canais. Geralmente eu acompanho canais dos clubes. Do Internacional, é Baldazo. Eu acho que o nome do rapaz que eu acompanho. Eu tô tentando encontrar aqui o canal deles. E não tô encontrando aqui. É uma pena, eu sempre deixo aqui a mão, mas eu não tô encontrando. Acho que é Baldazo. Baldazo, deixa eu até colocar aqui. Não, não vou colocar agora, não. E o do Internacional, eu acho que o nome do canal é Insta Verde. Eu acho que é isso. Quero ver se é isso aqui. Rapidinho, vou dar uma pausada aqui, só pra procurar. É isso mesmo, é Insta Verde e Baldazo. Eu acabo acompanhando, quando eu quero saber alguma coisa do Internacional, do Palmeiras, eu acabo indo nesses. Insta Verde e Baldazo. E esse rapaz do Insta Verde, porque a gente vai acabar tendo que mencionar um pouco mais o Palmeiras, eu acho que ele é muito... Apesar de ele ser apaixonado pelo Palmeiras, eu acho que o rapaz que faz esse canal do Insta Verde, ele é muito centrado, cara. Ele é bem ciente do momento do time. Ele não é aquele torcedor cego. Que tem torcedor que é cego. Tem torcedor que é cego. Ele não, ele é muito coerente. Eu já vi ele elogiando atuações de outros times. Já vi ele. E não tem nada de mais. Lógico, tenho certeza que ele recebeu crítica por causa disso, porque torcedores não vão admitir. Ele, torcedor do Palmeiras, elogiando outro time. Mas eu acho ele bem centrado. E o Baldazo também, eu acompanho, eu vejo ele também nos comentários bem sensatos. E por causa disso eu vou dar a minha opinião. Eu não conheço nenhum dos dois, nem o rapaz do Insta Verde e nem do Baldazo, eu não conheço. Mas eu acho eles dois bem centrados. E justamente por isso que eu estou fazendo o vídeo. Porque tem um caso nesse jogo que tem que ser estudado, tem que ser pensado. O jogo foi um a um. Beleza. Só que o Palmeiras é um caso que merece estudo. Merece estudo. Porque se você pegar, quem é que estava mais arrumado no jogo Palmeiras 1 e Internacional 1? Internacional. Você via de cara o time do Internacional muito mais arrumado do que o Palmeiras. Mas o time do Palmeiras é ruim? Eu vou ser bem sincero, eu já não sei mais. É por isso que eu estou fazendo o vídeo. Então você, meu amigo torcedor do Palmeiras e do Inter, se quiser, entra aqui no canal, se inscreva. Um a um. O Luxemburgo entrou no jogo e está recebendo críticas pra cacete. Ele não entrou com nenhum jogador de velocidade. Ele entrou com cinco meio-campistas e Luiz Adriano. Ele entrou com Bruno Henrique, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Lucas Limes e Rafael. E Luiz Adriano. Dá pra jogar sim? Eu vou dar minha opinião. Dá e dá pra jogar bem. Dá e dá pra jogar bem. Mas Magalhães, o cara de velocidade. Cara, se você tiver qualidade, velocidade, eles vão ganhar com a bola. O que vai fazer a velocidade é a bola. Geralmente, pelo menos aqui no Brasil, a grande maioria dos jogadores com muita velocidade, o nível de qualidade é menor. Essa é a verdade. Tem exceções? Tem. O Dudu do Palmeiras era uma exceção. O Dudu do Palmeiras era uma exceção. Que tinha velocidade e tinha qualidade. O Neymar tem velocidade, tem qualidade. Se você pegar mesmo do Flamengo o Bruno Henrique, ele tem muita velocidade, mas ele não é um cara muito habilidoso. Ele não é muito habilidoso. Geralmente, o cara que tem muita habilidade, ele é um pouco mais lento. Porque o que ele tem de acelerado é a mente. Quando a bola chega pra ele, ele já olhou o campo, ele já tem três jogadas pra fazer. E o cara de velocidade, ele fica muito limitado. Então, quando o Luxemburgo bota cinco jogadores no meio de campo, ele quer dar qualidade, ele quer fazer o jogo fluir com toque. E jogadores inteligentes, você toca. Vou dar um exemplo, talvez meu amigo torcedor do Palmeiras, talvez meu amigo torcedor do Internacional, fiquem chateados com o que eu vou falar. Provavelmente vocês não viram o jogo Flamengo e Bahia. Na verdade, Bahia e Flamengo. O terceiro gol do Flamengo, teve velocidade? Não teve velocidade. A bola correu rápido, mas estava no espaço curto. Tocou, recebeu, tocou, recebeu, tocou, recebeu, tocou de primeira, pum, pra dentro da área, gol. Não precisou de velocidade, não precisou de jogadores igual uns loucos correndo pelo lado. Ontem, por exemplo, o Flamengo, que eu estou usando como exemplo, que começou mal, está se recuperando aos pouquinhos. Jogador de velocidade tinha um, que era o Pedro Rocha. Todos os outros são jogadores que têm a mesma velocidade que esses jogadores do Palmeiras têm. O Arrascaeta, o Everton Ribeiro, tem a mesma velocidade do Lukashima, o Zé Rafael. O jogador que era do Santos, que está lá no Flamengo, agora me fugiu o nome, o volante lá. Tem mais ou menos a mesma velocidade ali, o Bruno Henrique, do Patrick de Paula. Não muda muito. Tinha um jogador de velocidade? Tinha, mas não muda muito. Então, o que o Luxemburgo fez? Dá pra se entender e dá pra se jogar. Por quê? Porque o Internacional, no jogo contra o Botafogo, congestionou o meio de campo. O Inter congestionou o meio de campo. Por que o Inter levou vantagem em cima do Botafogo? Lógico, o time do Inter é mais forte que o do Botafogo. Isso em conta estável. Mas por que levou vantagem? Porque o Inter ganhou o meio de campo. O Internacional matou o Botafogo quando congestionou o meio de campo. Colocou o meio de campo ali, tirou um pouco de velocidade, mas colocou qualidade. Aí matou o que o Botafogo queria, porque o Internacional ficou com a bola. Acredito que o Luxemburgo tenha visto aquele jogo internacional e o Botafogo e falou, eu vou equiparar o meu meio de campo com o Inter. Porque ele imaginou, acredito que o Inter vai vir mais atrás, então eu vou precisar de qualidade para quebrar a marcação do Inter, que é boa. Eu não vejo que o Luxemburgo pensou errado. O problema é que, por uma questão acho que de incompatibilidade, eu vou até falar uma coisa aqui, não sei de onde eu estou tirando, mas me veio agora a cabeça. Esse time do Palmeiras veio com defeito de fábrica. Tem um defeito de fábrica que ainda não se foi descoberto com defeito de fábrica. E eu vou te dizer, não é treinador. O defeito de fábrica não é o treinador. Tem um defeito de fábrica ali que a gente não sabe. Talvez o Palmeiras não seja o time que todos imaginem que possa ser. Alguém já pensou para pensar isso? E por que eu estou falando isso? Vamos lá para o Internacional. O Internacional tem uma forma de jogar já definida. Só que essa forma de jogar definida, ela vai variar de acordo com o jogador. O Kudet, de vez em quando, faz mudanças? Faz mudanças. Todo time não pode ser engessado. Mas muitas das vezes a mudança que ele faz não é do esquema, é dos jogadores. De acordo com a qualidade dos jogadores, da característica do jogador, o time do Internacional muda. O esquema fica o mesmo. Mas a forma de jogar muda por causa da característica do jogador. que você vê diferença. O tanto que quem viu o jogo percebeu nitidamente que quando o Internacional começou a botar os seus titulares, ficou claro que o Inter ficou superior ao Palmeiras. Ficou claro que o Inter ficou superior ao Palmeiras. Quando entrou o Edenilson, entrou o Galhardo. O time melhorou. Porque a qualidade melhorou. O jeito de jogar, por causa das características do jogador, melhorou. O time do Inter é mais, está mais encaixado. Aí você pega o time do Inter aqui, entrou com o Rodinei na lateral direita, que não é um primor. Tem muita vontade, muita velocidade, mas marca mal. Todo mundo sabe. Moledo, Cuesta e o Moisés. É a melhor defesa do Brasil, a do Internacional? Não é. Mas é ajustada. É ajustada. Ah, tomou o gol, tomou. Mas é uma defesa ajustada. Aí entrou com o Prachete, Patrick. Agora ali me fugiu o nome do outro rapaz. Não sei se é Jossá. Aqui está Cardoso, mas me fugiu o primeiro nome dele. E Gustavo, Sarrafiore e Marquinhos. Se você pegar o time do Inter, é praticamente o time para tudo reserva, né, cara? Tem o Lombo, o Cuesta, o Moisés, o Patrick, mas do restante é praticamente quase tudo reserva. E vamos ser bem sincero, o Inter jogou melhor, cara. O Inter jogou melhor, mais organizado, os jogadores sabendo o que tinha que fazer, jogadores, com comprometimento tático, e técnico também muito alto. E fazendo um jogo mais leve. O jogo do Inter está mais leve. O Palmeiras, quando joga, parece que está carregando uma pedra. Parece que está carregando uma pedra. As jogadas, as situações, o que acontece dentro do jogo, quando o Inter está jogando, e ontem especificamente, eu tive a nítida impressão que o time do Inter é menos mecânico. O Palmeiras é muito mecânico, está muito mecânico. Apesar dos jogadores terem qualidade, a gente sabe que tem qualidade, mas o Palmeiras é muito mecânico. E o Internacional não estava mecânico. As coisas acabam agindo mais natural. Os jogadores que entraram, quando o Edenilson entrou, ele já começou a se colocar naturalmente, que ele já sabia qual era o setor dele. O Galhardo também. Os jogadores, mesmo não sendo o time principal do Inter, mas os jogadores tinham uma colocação e tinham uma... uma... Como é que eu vou falar? Estavam mais leves, cara. Ah, é porque o time é líder, não tem pressão. Tá, tudo bem. Isso eu até entendo. Mas flui melhor. O entendimento, o entendimento tático do Internacional com o Kudê é... Dá pra você perceber, você vê nitidamente uma diferença do conhecimento tático, da forma de jogar, da leveza como o Internacional joga. O jogo foi picado, foi brigado, teve falta? Teve. Mas você vê mais... Veio a palavra. mais natural, uma naturalidade muito maior no time do Inter jogando do que do Palmeiras. Na minha visão, o Inter jogou melhor. Mesmo com o time praticamente quase todo reserva. E quando botou alguns titulares, o time do Internacional ficou superior. O Palmeiras teve mais dificuldade quando entrou alguns titulares. Alguns. Então, o Inter não tá... O Inter não é líder por acaso. Não é por acaso. O time do Inter vai brigar pelo título? Acredito que sim. porque é um time que parece que vai ser bem constante. Vai ganhar todas? Não. Não vai ganhar todas. Porque, como todos os times, o Inter tem as suas limitações. Não táticas, mas técnicas. Que acabam influindo na tática. Porque pode faltar mais pra frente características e peças pra fazer esse Inter ter mais variações que provavelmente o Inter vai precisar. Por quê? Se o Inter manter a liderança durante muito tempo, o Inter vai passar a ser o time a ser mais visto. O time a ser mais estudado. É aí que começa o problema. Quando o time tá no foco, todo mundo começa a estudar muito. Aí você precisa de peças. Esses jogadores precisam de uma qualidade muito maior pra ter mais variação dentro daquilo. porque o time do Inter vai ter que se superar cada vez mais pra enfrentar as dificuldades que os times vão criar porque vão estar todo mundo olhando o estilo do Inter jogar. E isso pode ser um complicador lá na frente por causa de falta de algumas peças. Que tem alguns tipos de jogadores que não tem outra maneira de jogar. Faz muito bem a sua função. Mas se tiver que fazer alguma outra coisa vai ter mais dificuldades e pode cair. Mas o time do Inter tá muito conciso. Tá muito bem feito. E ontem mostrou eu tô gravando já na quinta mostrou muita qualidade e que pelo andar da carruagem vai até o final do Campeonato Brasileiro. Assim, a não ser que aconteça um desastre que eu não acredito. Porque os altos e baixos do Inter eu não acredito que sejam tão grandes. Vai ter altos e baixos vai ter dia que os jogadores mais da metade não vão estar esperados vai ter dia que as coisas não vão dar certo isso acontece com todo o time. Com todo o time. Mas acredito que o Inter tá bem homogêneo os seus setores. É bem homogêneo. Então, parabéns do Inter. Fez uma grande partida e não tava com os times titulares. Será que se estivesse com todos os titulares ganhava o jogo? A gente também não sabe que talvez com todos os titulares a maneira como o Inter ia jogar poderia mudar um pouquinho. Mas fez uma grande partida. E o Palmeiras? Meu amigo torcedor do Palmeiras é o Palmeiras como eu falei parece aquele time que veio com defeito de fábrica. Defeito de fabricação. Que estão tentando descobrir o porquê que acontece isso. É Ah, o Dudu faz falta? Muita. Monstro. O Dudu faz muito mais falta do que o negro imaginava que ia fazer. Muito mais falta. Só que tem alguns jogadores que nitidamente já mostraram qualidade mas que no Palmeiras não consegue mostrar qualidade. Tem jogadores meus amigos torcedores do Palmeiras que não se encaixam. Não é você Ah, eu vou pegar um montão de Ah, eu vou fazer igual a Copa de 70 vou pegar um monte de camisa 10 vou botar no time vai dar certo. Pode dar certo como aconteceu em 70 mas já tivemos vários outros times que pegaram um montão de gente boa pra cacete mas que não funcionou. quer ver? A gente todo mundo sacaneou por causa disso. O Flamengo eu falo muito do Rio porque eu sou do Rio teve um determinado momento Edmundo Sávio e Romário aí virou até musiquinha pior ataque do mundo pior ataque do mundo vocês lembram? Porra, mas o Edmundo era ruim? Era ruim? O Romário era ruim? Sávio era ruim? Porra, não era. Só que não deu liga. Não funcionou não deu. Então teve que desmanchar. Então a impressão que dá no Palmeiras não é só o fato do treinador parece que os jogadores não deram liga não deram liga porque o Zé Rafael vamos lá o Zé Rafael jogou acho que no Bahia fez uma grande partida no Bahia lógico a gente sabe porque é um salto e pro Palmeiras mas ele nunca conseguiu fazer um grande jogo até porque também parece que os jogadores do Palmeiras eles nunca conseguem ter uma sequência é dois, três, quatro joga não foi bom sai e bota o outro o Scarpa jogava muito no Fluminense era o dono do time no Palmeiras ele não é o dono do time ele é mais um e a impressão que dá que o psicológico dos jogadores do Palmeiras não é trabalhado parece que os jogadores sentem demais sentem demais o William Bigode é um grande jogador é mas ele também nunca se firmou em time nenhum ser titular absoluto ele é titular absoluto durante o período depois não é mais então você vai vendo algumas coisas no Palmeiras que é muito difícil de explicar falar que o time do Palmeiras é ruim não é ruim agora pra terminar meu amigo torcedor do Palmeiras será que a expectativa que se criou não foi uma expectativa fantasiosa pra esse time? de repente se fantasiou uma situação os jogadores compraram essa fantasia e essa fantasia tá fazendo mal pro time porque os jogadores não a gente pode jogar muito mais do que joga e de repente não jogam mais do que isso será que não estão viajando na Maronese e não estão com os pés no chão? será que aquele cara que é acha que pode conseguir ah eu acho que pode conseguir 100 mas a capacidade dele é até 70 mas ele acha que consegue 100 aí ele fica tentando sempre e nunca atinge o 100 e nunca chega aos 70 ele tá sempre abaixo tá sempre abaixo de 70 se ele focar no 70 ele vai chegar no 70 então é talvez meu amigo torcedor do Palmeiras se criou uma expectativa mentirosa do elenco do Palmeiras eu não tô menosprezando o Palmeiras eu tô tentando ser realista mas de repente se criou uma expectativa mentirosa dos jogadores do Palmeiras é e isso os jogadores podem ter comprado essa ideia a torcida se comprou essa ideia e hoje não consegue ver o Palmeiras jogando mais ou menos porque quando o Palmeiras joga mais ou menos a torcida do Palmeiras é muito ruim foi um grande jogo não, não foi mas a gente já viu jogos horrorosos e com a característica dos jogadores que o Palmeiras comprou que tá lá no Palmeiras uma coisa é incontestável esse time do Palmeiras não vai ser muito vibrante por quê? vamos lá o Rony é um cara mais fechadão Lucas Lima mais fechado Zé Rafael mais fechado é o Scarpa mais fechado você pega os jogadores que eles são mais introspectivos o time do Palmeiras tem que ter ser menos Nutella ser mais raiz tem que ter alguns porra louca não só o Felipe Melo tem que ter os porra louca tem que ter os caras pra assumir a responsabilidade e isso o Palmeiras não tem porque as contratações foram num caminho mas não pensaram na parte psicológica do time e isso deve tá afetando se você pegar alguns outros times você vai ver que tem jogadores que a característica é de chamar a responsabilidade o Palmeiras o Palmeiras não tem e isso vem com o jogador vem com a pessoa isso falta muito no Palmeiras e muitas das vezes acho que o Palmeiras não tá correndo é um time preguiçoso mas é a característica do jogador característica do jogador pode haver falta de compatibilidade que isso acontece nos times mas as características dos jogadores também estão influenciando que o Palmeiras acaba não sendo vibrante corre luta mas não é vibrante quer ver um exemplo clássico disso só pra terminar já tá com 26 minutos desculpa meu amigo torcedor do Palmeiras e do Inter é eu faço sempre essa comparação até porque o cara do Insta Verde também vir e mexe faz o Arrascaeta no Flamengo ele é um cara introspectivo maradeiro paradão mas você vê ele dentro de campo você sente que ele vibra que ele que ele tá vibrando ele não é um cara você vê ele falando você vê ele correndo você vê ele lutando ele dando o carrinho é diferente só que os jogadores do Palmeiras levam essa introspecção da vida pra dentro do campo aí parece um time sonolento um time chato e nenhum desses meios de campos que o Palmeiras tem nenhum deles tem a característica pessoal de líder isso falta no Palmeiras um a um pro Palmeiras não foi bom mas pro Internacional foi sensacional um grande abraço até mais valeu fui tamo junto tchau 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 tchau